Ele é santo Ele é digno Só que Deus é tão rico E o poder Correu na uma cruz Derramou seu sangue Só pra me salvar Só pra me salvar Mas ao terceiro dia Ele como Deus Ressuscitou Ele como Deus Ele ressuscitou Ele ressuscitou Jesus Mas ao terceiro dia Ele como Deus Ele como Deus Ele ressuscitou Mas ao terceiro dia Ele como Deus Ele ressuscitou 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 Obrigado.